É assim que te ver neste lugar Com teu poder e sua graça Venha me pagar Sobra em si Vem neste lugar Com teu poder e sua graça Venha me pagar Sobre o nome de nossos céus Mais um exército Te recordar Sobre as feridas Não para nada Restaurar Restaurar E mudar Sobre o nome de nossos céus Mais um exército Mais um exército Sobre o nome de nossos céus Sobre o nome de nossos céus Sobre o nome de nossos céus Mais um exército Mais um exército Se levant Sobre o nome de nossos céus Sobre o nome de nossos céus Mais um exército Sobre o nome de nossos céus 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 Sobre o nome de nossos céus